Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GT Online, bora lá fazer a corrida Vinewood. Eita, pô. Fica falando não no headset, tá, mano? Fala, mano. É, mano. Ó o Glu-Glu, mano. Vinewood After Dark, tô aqui com o Mike. E aí, pessoal, tranquilo? E vamos lá, galera. Quem criou a corrida foi o Zulprimi. E bora lá. Ah, mano, o Chicoch tava entrando, mano. Calma. Ah, o Bruno se calma, sim. Bom, super, mano. Super. Eu vou pegar o meu carro que é super. Eu vou dizer em torno hoje pra variar, velho. Tipo, faz tempo que eu não jogo com ele, então... Talvez a jogabilidade esteja meio enferrujada, sabe como é, né? Sério? Você sabe como é, né, Mike? Você não sabe como é? Sim, sim, mano. O carro pode estar enferrujado, né? Também? Faz tanto tempo que você não corre com ele, né, velho? É, eu paguei caro, então... Eita, porra. After Dark, mano, ó. É, mano. Depois da escuridão, rap. Af, meu carro não tem buzina personalizada, né? O meu não tem nenhum, velho. Que triste. Nossa. Aí é triste, hein? Vamos! Primeira pessoa não, mano. Primeira pessoa não, mano. O negócio é ver o carro, mano. Nossa, mano. Nossa, amanhã já me rodearam, mano. Eita, porra. É, a batidinha. É muito bom. É bom demais. Uh! Tentou me rodar, né, Yuri arrombado? Eu vi essa zoeira, hein? Yuji? Eu vi Yuji. Yuji, mano. Puta cagada. Nossa, esse foi treto, hein? É hoje. É hoje. Cadê você, ó? É hoje. Puta cagada. É hoje que eu ganho essa bagaça, velho. São 10km, velho. Tudo pode acontecer. Relaxa, galera. Aqui na última curva, eu capoto e fico em último lá também. Só de raiva. Ah, também não, né? Também não, né, velho? Calma lá, né? Calma lá. Cara, mas essas corridas aqui nas rodovias são massa, né, velho? Nossa, são... Caraca, velho. Maneira aí, hein? Nas curvas, velho. Sim, eu tô... Tô ligado. Maneira nas curvas, velho. Você tá ligado? Não tá ligado? Tô ligado. Tô ligadíssimo, mano. Puta cagada. Voou? Ai, não, quase. Bateu a asinha, velho. O cara tá na cola, hein? Tá. Ai, caraca. Ai, caraca. Eu voei. Não voa, mano. Voei, mas consegui voltar pra pista, mano. Caraca, velho. Que corrida frenésica, mano. Olha os caras se rodando. Nossa, mãe. O Entity voou, velho. Eita, porra. Eita. Ah, bateria. Putz, o cara tá vindo, Mike. Robrando chicote, hein? O chicote tá indo, velho? Tá. Tá, porra. Que corrinha, nossa. E ele tá com sangue no zóio, hein? Tá mesmo, velho. Não me rodando, passando na brodagem, tá bom, velho. Sim, exatamente. Tipo, eu aceito, tá? Tipo, a pista é grande, né, velho? Pode passar, né? Sim, ele tá no meu oco, mano. Ai, sai do meu oco, rapaz. Tá, porra. Eita, porra. O cara tá insano, velho. Nossa, tem umas curvas muito loucas aqui, velho. Tem. Rapaz. Ô, eu tô chegando em vocês, hein? Caraca, velho. 10 quilômetros. Ah, podia acabar agora essa corrida, velho. Vamos. Eu já tô vendo um fiapo ali de luz, mano. Caraca, velho, caraca. Aguenta as pontas, hein, mano? Tô aguentando. Ô, e o Bruno, acho que... Nossa, acidente épico, mano. Entre eu e o Bruno. É, eu vi. Meu carro ficou de lado. Vamos. Não, não. Caraca, velho. Dei uma rabiada aqui, mano. Pô, eu tinha passado o Bruno, velho. Que sacanagem. O que aconteceu? Ele rodou você? É, tipo, eu bati bem onde ele tava. Ele não me rodou. Ah. Eu saí da pista e ele tava lá, caído pra fora do rodado. Tipo, assim, são coisas que acontecem, mano, sabe? Sim. Nossa, que arrombadinho, velho. Quem que é o vermelhinho? Deixa eu ver. Ó, o killer, cara, esse... Esse é killer, mano. Esse é killer, mano. Vamos usar a força do Turismo R aqui, ó. Turismo R, eu escolho você? Nossa. Passando por fora, like a boss. Nossa, o cara cometeu suicídio. Como assim, velho? Você é louco, mano? What the fuck? Vamos embora, rapaz. Vamos, vamos embora. Vamos embora. Que corrida é essa, mano? Eu acho que agora... Nada. Antes que eu queime a língua aqui, velho, deixa quieto. É, mano. Ah, queima a língua é nada, velho. Agora ninguém mais me alcança. Pronto, falei, mano. Passei nas últimas curvas. Eu posso ainda ficar em segundo, gente. Acelera esse Turismo R. Eita, porra. Vamos com sangue nos olhos. Vai, mano. Boa curva. Vamos tentar pegar aqui, ó. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Ó, o Bruno tá aqui. É eu falar, velho. É eu falar. É brincadeira um troço desse, mano. O que aconteceu, velho? Capotei, velho. Sério, mano? Mas já voltei. Talvez dê tempo ainda. Eu capotei ele, velho. Ai, caralho. Aê, porra. Não, mente. Uh, conseguiu o segundo. Boa. Corrida da recuperação, velho. Nossa senhora, velho. A hora que eu capotei ali, eu pensei, não. Não. Eu vi que você ficou até quieto, mano. Sim. Cara, mas essas corridas são muito boas, né? São. Velocidade total. Velocidade, curvas. Curves. E tudo que tem direito de uma corrida boa, mano. É, mano. Tudo after dark, mano. Vai lá, Yuri. Olha, vai conseguir, velho. Vai, velho. Ai. Não vai. Nossa, por um segundo, velho. Um segundo. Tristeza. Vamos ver aí qual que é a minha comemoração. Faz tempo que eu não comemoro, velho. Nem sei mais o que é isso. Nossa. Nossa. Ai, ai, ai. Jenny bão. Vamos ver. Olha. Olha. Bem assim, ó. Cara de mal, velho. Mó estilo gang, sabe? Bem assim, ó. Bora, bora. Bora. Bom, galera. Então é isso aí. Se vocês curtiram, deixa o like favorito aí. Fala um tchau, hein, Mike. Isso aí, pessoal. Falou. Até mais. Valeu, hein, galera do comando. E até a próxima. Fui. Valeu.